Nesse lugar tão especial que é o Vale Nevado, onde nossa família vem criando memórias maravilhosas ao longo de 30 anos, fiz a escolha mais certa e significativa da minha vida. Aqui, cercado pelas montanhas que testemunham nossos momentos de alegria, aprendizado e amor, sinto que é o momento perfeito para dar um passo adiante em nossa história juntos. Tchau! Queridos amigos, nos quero agradecer por um grande amigo de Brasília Cognitiva, que é uma grande surpresa, que quisemos compartilhar com todos nós na nossa escola aqui. Ele é aqui agora toda a vida por nós e estamos muito contentos de ser partíssimos de o que ele quer comunicar para todos nós na nossa escola. estão aqui no Brasil. A cidade é um lugar de paz dentro deste país. Faz 30 anos que estamos aqui, e a gente só tem mil considrias maravilhosas, velha com 38 anos que a minha família construiu aqui. e vamos já ser o lugar mais importante para eu fazer a maior decisão do meu lado. Temos que ser para sempre do meu lado. Um grande abraço ao mundo negro! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Salvei para você e glória! Um grande abraço ao mundo negro! Com você aprendi que o amor verdadeiro é aquele que nos aceita como somos, que enxerga o melhor em nós e nos incentiva a sermos a melhor versão de nós mesmos. Que esse momento seja o início de uma nova temporada em nossas vidas, repleta de amor, felicidade e realizações. Te amo muito, Isa!